E aí amigos, no vídeo de hoje eu vou falar algumas coisas que vocês devem saber antes de ter um cachorro, de querer adotar ou comprar um cachorro, beleza? Solta a vinheta! E aí amigos, então vamos direto ao assunto, não é mesmo? A primeira coisa, eu tô com a colinha aqui, tá? A primeira coisa que vocês devem saber é que o cachorro, eles podem destruir a sua casa, sim, assim, tipo, os móveis da sua casa, objetos seus, o cachorro, fica quieto. Então, dependendo da raça do cachorro, do temperamento do cachorro, eles podem sim destruir a sua casa. Então amigos, eu tô tentando manter a Tena aqui, tá? Para ela aparecer no vídeo, Rebeca, tu foi ali cortar um fígadozinho para ficar dando de petismo. Mas enfim, vamos lá. A segunda coisa que vocês devem saber é que vocês têm que ter tempo para o cachorro. Vocês têm que ter tempo para passear com ele, tempo para brincar com ele, para dar atenção a ele. E o passeio, dependendo da raça, tipo, feito a Tena, tem que ser um passeio no mínimo aí de uma hora, duas horas, sei lá, até o cachorro cansar. Porque tem cachorro que tem muita energia. Quando você não tiver tempo para, pelo menos, sei lá, dar passeios longos, chega final de semana, leva o cachorro para um lugar, para uma praia, para um parcão. Ou, sei lá, tenha tempo para ele. Dê tempo a ele. Não deixe o cachorro lá, jogado na sua casa, no seu quintal. Não esqueça do seu cachorro, tá? Tenha tempo para ele. Controle a alimentação dele. Não deixe lá a alimentação o dia todo. Saia de manhã e deixe a alimentação, sei lá, o dia todo. Tá entendendo? Crie uma rotina com o seu cachorro. Tenha tempo para ele, beleza? Ele é como se fosse o seu filho. Real. Né, Tena? E ele sente falta, né, amor? Fala disso. Sim, e ele vai sentir sua falta se você não der atenção a ele, não tiver um tempo para ele. Dá um negócio aí, né? Dá, dá, dá. Olha que situação, gente. Toma aí. A terceira coisa que você deve saber é que você vai gastar muito dinheiro com o seu cachorro. Sim, assim, independente da raça, tem outras raças que você vai gastar mais, mas até um fila lá, até qualquer cachorro. Você vai gastar dinheiro se você tiver amor a ele e quiser cuidar dele real, beleza? Não é só fingir que vai cuidar, não. É cuidar real. Você vai gastar com uma ração, uma ração legal. Se você não quiser dar ração, você vai gastar com alimentação natural. Você vai gastar com veterinário. Com veterinário é muito, assim, é o que mais pesa no orçamento, é veterinário. Se você não quiser pagar um plano de saúde, uma consulta, tudo é caro, é exame de... Enfim, tudo é caro em veterinário, beleza? Vermífago, você vai gastar com vermífago. Você vai gastar com braveto, com nexigarde, para prevenir de carrapato. Você vai gastar com uma coleira, de uma escálido, para proteger de a leishmaniose, né? Inclusive até tem que comprar de Atena, que ela rasgou a dela, né? Estava no tempo ainda, mas ela rasgou. Você vai gastar com coleira, você vai mimar seu cachorro, assim, com coisas, com besteira que você quer dar a ele. Porque você quer dar. Enfim, tem que ter dinheiro, muito dinheiro para ter um cachorro, certo? Não tem um cachorro se você não tiver realmente dinheiro para nada, porque tem que se planejar. E a quarta e última coisa, mas não menos importante, é... Você tem que saber, quando você tiver um cachorrinho, ou um gato, sei lá, um animal, mas um cachorro, que a gente está falando de cachorro. Não, fica aqui, Atena. Espera aí. Vai, 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 vai lá. Agora que vocês estão salvando, né? Fica, fica. Ai, que cheguei. A quarta e última coisa que vocês têm que saber, mas não menos importante, é... O cachorro, ele adoece. Sim. Muita gente, quando compra um cachorro, quando adota o cachorro, não faz isso, não pega o cachorro. Pensando na doença que ele possa ter. Sim, o cachorro vai adoecer ao longo da vida. Ele pode precisar de uma cirurgia, de um exame de sangue, de um hemograma, de uma consulta, de um raio-x, de uma ultrassom. Enfim, inúmeras coisas podem acontecer com o seu cachorro e você tem que estar preparada psicologicamente e financeiramente para isso. É, minha gente. Eu mesmo, eu sou louca para ter outro cachorro, eu sou louca para ter outro cachorro. Mas eu tenho a consciência que eu só posso ter outro cachorro. Se eu tiver condições financeiras para bancar uma doença, porque eu não vou estar o tempo todo fazendo campanha na internet, pedindo dinheiro ao povo, né? Porque o povo não tem nada a ver com isso. Então, assim, dependendo da raça que você for ter, um rosto siberiano, por exemplo, tem as doenças pré-dispostas para ter, né? Um rosto que ele pode ter problema de glaucoma nos olhos, ele pode ter um problema de displasia, né? Nas patas traseiras. Cada cachorro tem a sua pré-disposição de doença e você tem que estar preparado para isso, beleza? É isso, gente. Essas foram as coisas que eu listei aqui. Que vocês... Que vocês têm que saber antes de ter um cachorro, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilhem, comentem aí o que é que vocês querem ver no canal. Enfim, é isso. Deem like, beleza? Tchau! 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 Tchau!